E aí, galera do YouTube? Eu sou o Joy, do canal Mangatube, e dessa vez eu vim aqui pra falar com vocês de uma coisa bem triste que aconteceu durante essa madrugada. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim, que ela é uma figura muito importante pra quem coleciona, pra quem é do meio de mangás, que é a Amora, da loja Amora Bookstore, a Amanda. Infelizmente, nessa madrugada, devido a uma chuva forte lá em Joinville, que é onde a loja dela fica, a loja acabou sendo alagada e ela perdeu muita, muita coisa, muito material que ela tinha lá, muitos mangás. Ela tava até reformando a lojinha dela pra conseguir atender melhor o público e, infelizmente, ela perdeu muita coisa por conta dessa chuva que alagou ali o espacinho dela. E, gente, a Amora é uma pessoa incrível. Eu não tenho muito contato com ela, mas sempre acompanho o trabalho dela, sempre acompanho as coisas que ela faz pelas pessoas do meio. Então, desde ajudar as pessoas com coisas que não têm a ver com anime e mangá, né, que, por exemplo, ajudar com as lives que ela faz, com os apoios que ela faz pra ONGs de animais também, até ajudar você aí, que tá procurando uma coleção de mangá que você não tem, um volume que você não tem. A Amanda, ela ajuda muito com a loja dela. Então, eu acho muito importante agora a gente ajudá-la, né, ela tá passando por um momento muito ruim. Eu imagino o tanto que ela deve estar triste com relação a tudo isso que acontecer, né, em ver ali o sonho dela em trazer a felicidade pros outros acabar, né, indo junto com a chuva. Então, o Thiago, que ajuda ali a Amanda, ele entrou em contato comigo, ele mandou um link de uma vaquinha que o pessoal tá organizando aí pra ajudar a Amanda. E eu vou deixar esse link aí na descrição. Pessoal, qualquer valor que você puder ajudar vai ser assim, vai ser incrível, sabe, vai ser muito bom. Então, acho que é a nossa vez de fazer por onde? Por uma pessoa que sempre, sempre se preocupou em ajudar os outros, tá? Então, acessem aí o link da vaquinha e o valor que vocês puderem ajudar já vai ser realmente de grande ajuda pra Amanda. E vamos torcer pra que tudo dê certo e logo mais ela consiga aí continuar espalhando os sorrisos da forma como ela fazia, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar aí nos comentários, mas vamos ajudar ela, galera. A Amanda é uma pessoa que super, super, super merece tudo isso, né? Então, valeu, pessoal. Bora lá ajudar, ó. Link aí na descrição.